eu não acredito que eu não descobri não aprendi essa estratégia antes eu sempre gosto de estar pesquisando estratégia é conteúdo mais fora fora como não seja aqui no Brasil gosto de pesquisar fora de outros países para ter sobre roleta é na Rússia tem vários caras que são muito bom mesmo na gringa me tem uns caras que são muito bom e na roleta que o cara manda muito bem e andei pesquisar algum conteúdo lá umas estratégia descobri uma estratégia muito boa andei passei esses dias testando ela e vou trazer aqui nesse vídeo de uma forma simplificada de uma forma traduzida aqui para você para você entender realmente se trata de fazer muita grana mesmo já aproveitar que eu não sei até quando vai estar funcionando e ela vai estar funcionando aqui nessa roleta nessa plataforma vou deixar o link fixado ali nos comentários e também vou deixar o link da nossa sala de sinais que é da roleta brasileira sala sinais com alta taxa de acerto pessoal tá mandando bastante feedback lá tá gostando muito mesmo que tá tendo alta taxa de acerto então essa questão lá é mais é para uma segurança para você fazer uma graninha essa só copiar e colar sem muita enrolação aqui já se inscreve no canal deixe seu like respondendo a pergunta também questão de banca valor mínimo que eu recomendo para você tá aplicando essa estratégia de 50 a 100 reais se você conseguir colocar sem vai ser bem melhor você vai conseguir ter uma margem melhor para você tá utilizando essa estratégia e você não conseguir mas quer realmente ter essa estratégia recomendo com 50 reais no mínimo tá bom olha só ela vai vamos explicar aqui agora a gente pode observar essa roleta aqui é alto rolet só vai estar funcionando nela mas eu vou testar em outros também se tiver funcionando eu trago aqui para você olha só então olha só a gente vai jogar aqui tá a gente você vai escolher o valor né vai aparecer o valor assim que precisar para apostar a gente vai fazer um jogo aqui você vai colocar aqui seis tá você vai colocar aqui seis e agora você vai fazer o seguinte vai cair o 13 você vai pegar exatamente o que cair você vai clicar exatamente aqui em cima cliquei em cima do 13 porque caiu três totalizando a minha aposta de um total 13 reais 13 reais que é o mínimo é o mínimo de entrada eu tô fazendo um mínimo para você entender sobre essa estratégia eu gosto de fazer até duas proteções para a gente ver qual massa da proteção por exemplo se não bater agora eu vou pegar nem outra só que nem outro dobrado por exemplo caiu 16 caiu 16 então não bateu o que que eu vou fazer eu vou pegar o 16 novamente e vou dar dois cliques já foi para 26 tá para 26 só que se bater aqui já vai dar uma grande alavancagem tá aí ela tem a chance de bater até uma na segunda ela tem uma já outra grande a grande chance bater tá se não bater a gente acaba tomando red mas a estratégia muito boa muito assertiva mesmo eu achei possível ela não bater agora vamos ver tá lá pessoal e olha só bateu e a gente já lucrou aí aqui 33 na segunda proteção a gente lucra 33 então é é sim você tem que fazer até a segunda proteção que vai dar até 26 então por isso eu falo eu recomendo o valor mínimo aí de 100 reais se você tivesse iniciado agora com sem essa já tinha feito 33 reais pessoal que são 33 porcento a gente não vou trabalhar com porcentagem mas já é uma grande alavancagem olha só na primeira entrada tá tipo assim na primeira entrada na proteção né agora eu vou fazer uma entrada com o valor de acordo com a banca que eu tenho caiu 33 que que eu vou fazer você vai vir aqui no 33 e vou clicar em cima do 33 certo comecei com 10k vamos ver quanto fizer de lucro se eu fizer 500 mil reais que já tá ótimo essa aqui totalizou 325 porque eu fiz a entrada de 25 beleza é bem simples tá bem simples mesmo se você não entendeu se você não conseguiu entender que você aplicou realmente não funcionou deixa aqui nos comentários tá olha só pessoal não bateu de primeira então vou fazer a segunda proteção se não bater nessa segunda proteção eu vou tomar um rede tá é normal se rede que eu vou posso estar tomando também mas eu acho bem difícil não bater na segunda se não bater na primeira na segunda ela tem grande probabilidade bater a mais porque você não pesa a mão porque pessoal são coisas imprevistos eu não vou fazer uma loucura eu vou fazer de acordo com com o meu gerenciamento aqui tá mas ela tem um grande chance sim de bater até na segunda e olha só bateu na segunda como eu falei para vocês e ver o oito já tô no lucro top um aqui já tô em top um e ela não precisa tipo se você não conseguiu entrar agora espera a próxima entrada do top um lá tá tem minha roupa do insta eu vou deixar aqui abaixo também se inscreve e acompanha lá no insta também já lucrei 850 reais que é uma grana aí que foi muito fácil cara muito fácil mesmo eu não acredito que eu não tenha aprendido isso antes mano eu não nem um brasileiro explicando sobre essa estratégia se você viu deixa aqui nos comentários porque eu não vi eu sou o primeiro a explicar sobre essa estratégia aqui nesse vídeo cara e de forma gratuita e muito simplificada vou fazer mais uma entrada caiu o caiu 30 certo vou pegar o 30 aqui beleza fica o 30 a gente vai pegar o 30 e se eu tivesse pegado novamente o 8 por exemplo caiu 8 se eu tivesse pegar logo em seguida já já tinha batido novamente porque o 30 tá do lado do 8 você entendeu é o número aí você já pegar logo em seguida você já pode pegar entendeu se eu tivesse pegado aquela hora já tinha batido então agora eu não sei se vai estar batendo novamente mas aquela hora já tinha batido entendeu agora não bateu caiu três porque se eu tivesse pegar aquela hora tinha batido vamos lá cadê o três o três tá aqui vou pegar o três agora na segunda proteção beleza se eu tivesse parar já estaria parado com 800 e pouco aí mas eu então por isso eu falo é se só não dá muito não faz muitas entradas entrou ali bateu já era se eu tivesse entrada ali logo em seguida já tinha batido já tinha saído fora se essa aqui bater já vou pegar logo próximo já logo em seguida ó infelizmente a gente acabou tomando red essa não bateu como eu falei para vocês eu vou realmente continuar postando aqui eu vou continuar no vídeo mostrando a realidade também essa não bateu veio o número 24 certo então a gente vamos aqui peguei o 24 com a mão inicial novamente vou mostrar o red também vou mostrar o a essa parte do da perda também para mostrar que a realidade tá pessoal e que dá para lucrar sim mas muita gente esconde muita gente não mostra olha só bateu aí novamente lá muita gente não mostra é quando tomo red cara e acaba iludindo muita gente eu tô aqui aqui para mostrar realidade dá para lucrar se você saber realmente saber o que você tá fazendo tá veio o 23 a gente vamos pegar aqui cadê o 23 aqui ó não deu tempo pegar cara não deu tempo pegar já era para a gente ter pegado logo em seguida tá o certo é para gente pegar logo em seguida mas tudo bem vamos esperar esse aqui eu vou fazer mais uma entrada ainda vou fazer minha metinha aqui de uns mil reais tá bom demais maravilha sacar Milão aqui quinta-feira hoje 23 do lado do oito mano do lado do hoje já tinha batido para você ver que funciona pego bateu você já pega logo em seguida essa que eu não vou pegar porque eu não vou pegar porque já bateu muito próximo então já tinha dado um ruim se eu tivesse pegado se não tivesse enrolado tanto aqui já tinha pegado então eu não peguei porque eu tô explicando para vocês de forma que simplificada para vocês entender mas você operando sozinho você já consegue pegar assim tá você já pega logo em seguida ali bater sua meta sai fora vou esperar esse aqui aí eu já vou pegar essa próxima para você ver ó tinha batido ali já tava 34 vou pegar aqui agora pegar aqui o 34 ainda tô praticamente aí no um pouquinho de lucro né se essa aqui você que bater a gente já sai fora lógico que vai bater né e o 00 vai vir o zero tá com o zero quando cair próximo do zero a gente vai pegar o zero então esse aqui o zero não é tanto obrigatório você fazer essa estratégia já pegar o zero não tá 18 ó não não bateu já vai pegar logo em seguida tá aqui o 18 fazer a proteção agora a gente tá no 00 aí né tá aquela briga ganha e perde ganha e perde nessa briga mas tem dia que você já consegue já entrar e já fazer o lucro entendeu você entra agora já faz o lucro ele já sai fora tem dia que realmente é naquele 00 tem dia que pode acontecer de ser um dia que ela não conseguir bater muito então se você tomou ali 12 dois é de ali já sai fora tá e essa aí já bateu e como eu fiz a segunda proteção já fiz mil e duzentos reais totalizando aí eu fiquei top 1 novamente olá top 1 e o vídeo vou encerrar por aqui tá no vídeo não ficar muito longo e se você gostou mesmo aplica aí deixa nos comentários que você achou vou deixar aqui abaixo também meu contato querer trocar uma ideia lá também saber mais que é isso aí tamo junto e é nóis